pessoal hoje a gente veio aqui pela manhã tirar aqui algumas amoras aqui elas já estão bem pretinhas aqui ó e quando a minha esposa e a minha filha começou a tirar elas viram aqui o camaleãozinho aqui ó vou mostrar pra vocês ele aqui ele aí pessoal vou tentar mostrar ele aqui daqui não dá pra ver pessoal porque a câmera fica tá escuro vou tentar puxar aqui ó aqui pessoal ó show de bola aí ó eu acho pessoal que se tem ele tem os pais dele por aí que já tá com bem uns dois meses que eu avistei um grande aqui nesse coqueiro aqui ó e a gente sempre tá vendo aqui sempre sempre pra gente ter à vista aqui algum camaleão e aqui também nesse nesse terreno aqui quando não tem esse muro aqui tinha ninho aí no chão a gente via o ninho é que ele faz o ninho no chão e cobre né fica para o bichinho nascer que o ninho dele é no chão debaixo do chão no buraco então é isso aí pessoal show de bola aí o bichinho aí ó ali é o pé de ciriguela onde a rolinha fez o ninho que já ela já voaram né onde eu fiz a proteção pra os gatos não pegar os bichinhos quando nascesse agora eu vou sair daqui de onde tá o filhotezinho de camaleão e vou aqui no pezinho aqui de de graviola ó há bastante tempo que ele coloca os frutinhos mas cai não segura só veio segurar esse aqui ó esse é o primeiro fruto que segura mas cai bastante vou tentar mostrar pra vocês aqui ó também não sei o porquê que eles caem aqui ó um aí ó esse aí já caiu aquela florzinha né que cai as capinhas as capinhas caem depois já fica o fruto desse jeito que tá aí ó ele ainda corre o risco bastante de cair e não segura a não sei o porquê é que ele faz isso beleza pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser mas ele tá bastante bonito vou ver se daqui pra frente ele vai segurar até o próximo vídeo se Deus quiser 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 Obrigado.